E aí, pessoal! Cheguei aí na área pra mostrar pra vocês a última semana da nossa vitrine, 12, semana 48, muita novidade, muita coisa legal, algumas peças aí que a gente não pediu durante a vitrine, pediu na última semana, tá bom? Então vamos aí, vamos acompanhar, mas antes eu sou a Gisele, sou a líder empreendedora aqui da cidade de Americana, tá? Meu grupo se chama Esmeralda e se você quiser cadastrar a conta, pô, me procure. Se eu não puder lhe cadastrar, né, eu vou estar indicando pra alguma líder que vai estar te auxiliando, belezinha? Combinado? Então, precisou? Estamos a cá, 19-99-637-8854, esse telefone fala direto comigo, na descrição deste vídeo sempre tem os contatos pra falar comigo, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, tem livre acesso, tem link direto pra cair no WhatsApp. Fechou? Quer falar comigo? É só clicar que fala, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar esses fredidos maravilhosos, venha comigo. E aí, galera, vamos começar e vamos mostrar esses produtos maravilhosos, que são os produtos da Topo Air. Vamos começar por essa peça aqui, que é a jarra. A jarra, ela está em que você pode colocar ela deitadinha na sua geladeira, que você não terá nenhum problema, tá bom? Então essa jarra maravilhosa aqui, tá disponível pra venda. Vocês viram o vídeo do Saldão? Sábado agora, dia 8, iniciaremos o nosso Saldão, terá duração de uma semana com preços maravilhosos. Essa jarra, ó, de antemão, vai estar lá, tá? Então essa jarra lindona aqui, ó, que linda, estanque. Dia 15, vocês descobrem o valor. Só acessar o meu grupo de venda, que por lá que eu estarei divulgando os produtos que estarão no Saldão, tá? Tem aqui copos, tá? Esses copos da floresta, são lindos. Olha que graça a boquinha deles. E olha que legal. Tá pra brincar, gente. Ainda dá pra brincar com o copo. Fala, gente, tá, pô, era tudo de bom. Olha aqui. Olha a arte da criança. Então, esses copos são tops demais. Esses copos são meus, são pras minhas meninas, são pras minhas reuniões, não estão para venda, tá? O que que eu tenho também? Tenho aqui, com carinho para aquele que merece morar em um potinho. Gente, eu recebi tanto dessas peças e eu continuo encantada com essas pecinhas aqui. São maravilhosas, lindas, lindas, lindas. Perfeitas. Então tem essa grandinha, tem essa pichuquinha, tá? Ambas são perfeitinhas, bonitinhas, fofinhas. São lindas, gente. Olha que perfeição. Adoro elas, adoro mesmo. Estavam na vitrine e não tem mais para venda. Esse copo é um copo também que eu amei quando saiu a estampa, tá? E ele estava na oferta da hora. Uma cliente aproveitou, fez a compra de uma unidade do copo, tá? Além desse copo, tem Crystal Wave de 800ml, que estava na oferta da hora. Estava com um preço muito bacana, vende duas unidades e estão aqui a danada. A Crystal Wave é aquela peça que vai no micro-ondas, que ela tem a bolotinha aqui embaixo para não ficar direto com o vidro. Tem a válvula para levantar, para não prender o vapor e a tampa danificar. Enfim, gente. É uma peça planejada para o micro-ondas, tá? Então, às vezes, você está pensando, o que eu compro no micro-ondas? Crystal Wave, gente. Compra Crystal Wave, que é sucesso. Além dessa Crystal Wave, tem também essa mini criativa, estava na oferta, no valorzinho, quer dizer, na litragem de 600ml. Não me recordo do valor, também não tenho mais para venda, tá? É mais para mostrar para vocês mesmo, essa cor maravilhosa. Além dela, tem a espaçosa de 3 litros, nesse rosa mais escuro, tá? Estava na vitrine também, uma cliente minha que pediu. Dessa aqui, eu tenho no rosa mais claro. Se alguém se interessar e quiser comprar, pode me dar um oizinho ou aguardar o saudão também, sem problema algum. Tenho aqui também a minha linda Eco Tupper, tá? Essa Eco Tupper, ela é a floral, né? A Sherry, não sei direito. Eu sei que ela é linda, eu tenho uma e vocês vão adorar, eu tenho em casa pela litragem dela. Ela é 750ml. Então, gente, ela é um pouco uma a mais que a de 500ml, né? Então, demora um tempinho a mais para beber. Então, aqui eu tenho a Eco Ocean, tem para venda. E tenho dessa roxinha aqui, lançamento, que tem para venda também. Então, eu tenho das duas unidades. Se interessou, pode me dar um oi, tá bom? Além das nossas amigas Eco, já que a gente está falando de Eco, água, bebida, copos, enfim, né? Vamos falar desse lindo copinho aqui da Agnes, tá? Esses eu vim de várias unidades e esse aqui, inclusive, está para venda. Eu comprei a mais, porque eu falei, ah, gente, eu vou comprar a mais. Eu vendi, eu acho que vai sair depois. Então, Agnes Unicórnio, muito fofinho, tá? Uma graça esse copo. Lindinho, né, gente? E tem também a criativa um pouquinho maior, né? Essa daqui é a de 4 para 5. Também peça vendida. Olha que cor linda, gente. Perfeitinha, né? Então, essa aqui é a criativa. Além da criativa, teve esses pedidos de caçulinhas. Olha essas caçulinhas, que graça. Essa caçulinha aqui na base, ela é translúcida e que dá para ver o que tem dentro, tá? Depois ela é meio opacazinha. E ela é de... não tem a litragem aqui, mas se eu não me engano, ela é 400 ml. Ai, gente, eu não vou me lembrar de cabeça, tá? Mas essa é a caçulinha, lindinha para vocês verem. Juntamente com o tomate. Esse tomate é da Sara. Olha que gracinha esse tomate, gente. Olha, esse tomate estava na oferta da hora, tá? E olha, perfeição, gente. Tem até os gominhos do tomate, tem a cabecinha do tomate. Ah, perfeito. Tá, então, porta tomate que vai lá para a Sara, minha cliente linda do coração. Tem aqui saleiro. Gente, saleiro vende quase todos, entre aspas, né? Vende vários, na verdade. Mas ainda eu tenho três, tá? Vocês sabem que eu trabalho com vários cadastros, então eu consigo, né? Eu conquisto, né? Vários itens promocionais, brindes, enfim, né? Então tá aqui o saleiro. Deixa eu pôr para cá ele. Que eu já vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui da Nutrimetics, tá? Cadê você? Da Nutrimetics eu tenho um perfume Blank. Gente, Blank é vida. Blank é demais. Vocês vão amar ter o Blank. Quem não tem Blank ainda, compra comigo que vale a pena, viu? Além do Blank, temos aqui, olha... Ai, Martinha! É só para mostrar a cor para as meninas, tá bom? Prometo. Deixa eu ver se eu consigo... Ixi, não dá nem... Não estou conseguindo abrir. Aí, abrir sem danificar, tá? E é bom a gente abrir também para conferir, né? Esse aqui é o Iconizou. Olha que cor mais legal essa daqui. Esse aqui é um dos lançamentos que estão da vitrine, né? Muito bonita essa cor. Além desta cor, eu tenho aqui também... Deixa eu abrir com cuidado, né? Porque a gente tem que fazer as coisas com cuidado sempre. Ainda mais que é coisa de cliente. Por que eu abro tudo? Por que eu confiro tudo? Tem muita gente que às vezes fica falando... Ai, Gi, mas você perde tanto tempo assim conferindo? Eu perco. Eita, pega! Essa aqui não está querendo abrir, gente. Estou com medo de rasgar a embalagem. Eu perco tempo em conferir? Porque... Imagina que coisa mais feia eu entregar para um cliente um produto com defeito? O que acontece, né, gente? É fábrica, né? É linha de produção. Equipamentos dão problema. As pessoas dão problema, né? Às vezes a pessoa esquece uma tampa na hora que vai embalar. E aí? Entrei com o cliente. E aí? Onde vai ficar a minha cara? Então, eu abro, eu confiro, eu olho de cabo a rabo. E esse outro aqui é o Ideal Easy. Então, tá aí. Olha que cor mais bonita. Gostei dessa, viu? Curti. E esse aqui eu não peguei, hein? Só tinha que ter pego. Ai, ai. Enfim, gente. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu amigo Quick Chef. Gente! Tem para venda? Eu quero, eu quero. Não tem, tá? Não tem para venda, tá bom? Tem gente que deixa no comentário, gente. Gente, tem para venda? Não tem para venda, tá bom? Eu consegui. Os que eu consegui, todos vendidos. Sobrou umzinho para contar a história, tá? Então, tem o Quick. Ele solta aqui, ó. A tampinha. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Nessa aqui ele está com a lâmina, mas ele tem essa outra aqui, ó. Que é a batedora, tá? Além disso, eu tenho aqui, ó. Coloco aqui, né? Para bater. Deixa eu... A gente faz as coisas no ar, não dá muito certo. Deixa eu encaixar aqui. Aqui. Então, se vai bater sem ser picotado, né? Que é do turbo. Eu uso dessa forma, lá. E bato meu creme, bato meu mousse. Enfim, o que você quiser, tá? Ou, se for para corte, tá aqui, ó. Então, eu coloco aqui, eu encaixo. Eu coloco aqui a manivela. E se eu quiser usar o funil, eu levanto essa partezinha aqui, ó. E eu encaixo o meu funil, tá? O funil, ele é regulado. Então, aqui, ó. Menos ou mais. E aqui tem também as medidas. Então, esse aqui é o Quick Chef. Está vendido. Não tenho mais para venda. Além dele, né, do Quick, eu tenho também essa espátula batedeira. Eu comprei várias para colocar de presente nas caixas dos meus clientes. Então, cada vez eu coloco alguma coisa para elas. Todo mundo que compra comigo ganha, tá? Então, ai, Gi, mas eu quero comprar essa cor de espátula. R$10,00 a unidade, tá? Se quiser comprar a espátula, me dê um oi. R$10,00 a unidade. Além disso, eu tenho o 3 e 1, tá? Gente, esse 3 e 1 aqui, eu sempre falei para vocês, né? As meninas que me acompanham mesmo sabem. Eu sempre tive muito receio dessas peças aqui. Mas, esse material aqui, ele é um material mais flexível. Eu estou conseguindo usá-lo. Ó, aquela primeira leva que veio, eu não gostei do material. Não consigo usar em casa. Esse dia eu fui usar, fui fazer de pinça para virar as carnes. Cada virada era uma arrepiada. Sem brincadeira. Eu falei, não, a gente tem que enfrentar o medo, né? E esse aqui, ó. Você coloca para pegar uma salada. Ai, que delícia! Perfeito! Ou se quiser usar separadamente. Opa, encaixei bem aqui. Então, dá para usar separadamente. Ou em formato de pincinha, tá? Ó. Então, se vocês quiserem comprar, podem comprar. Eu tenho disponível para venda, tá? Esse aqui eu recomendo. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu não tive problema, tá? Vocês sabem que comigo a sinceridade pura, às vezes, é até demais, como diz minha mãe. E falando em sinceridade pura, tá? Mini Chef. Gente, Mini Chef, ele é mais do que divino. Ele é o deus, assim, na cozinha. Mini, gente, eu sempre usei muito, muito mesmo, o Turbo Chef. Demais, assim, da conta. Agora, tá os dois. Porque o Turbo eu uso para algumas coisas. O Mini eu uso para outras, né? Cada um tem suas funções. Mas isso aqui, gente do céu. Olha, pepino, cenoura, beterraba, alho em lâmina, amêndoa, maçã, quiabo. Tô doida para fazer o quiabo. Eu vi as Minas fazendo o quiabo. Tô louca para fazer o quiabo. Tem vagem, tem... Se você quiser fazer com batata doce, se você quiser fazer com mandioquinha, calabresa, é... O que mais? Gente, é uma vastidão, assim. Ele é tão bom, é tão bom. Ele tem tantas funções, assim. É fatiar, é fatiar, beleza. Couve, acelga, é... É repolho. Gente, sem brincadeira. Ele tá R$99,00 na nova vitrine. Dá, sim, para vocês comprarem, tá? Vale mega power a pena. Às vezes, se vocês quiserem qualquer tigelinha, a tigelinha vai vir direto. Esse aqui, eu não sei quando volta, a hora que acabar a vitrine 13, tá? E esse aqui, vocês vão ficar com dor na consciência que não comprou, sim, se deixar passar a oportunidade. Porque esse produto vale mais do que a pena, tá? E aí, o que eu tô pensando? Porque, assim, vocês sabem que a Gia aqui, eu falo o produto que eu gosto e o produto que eu não gosto. Quando eu gosto, eu gosto mesmo. E eu falo com gosto, né? Eu não tô falando uma coisa só porque eu quero que venda esse produto. Não, eu quero que vocês comprem esse produto, porque este produto vai facilitar a vida de vocês. Sem brincadeira, gente. Ele é, assim, é coisa de outro mundo. Eu nunca, eu acho que tô gostando mais dele do que do Turbo Chef. Porque, assim, do Turbo, ele é um uso mais restrito, vamos dizer. Isso aqui, gente, nossa, pra saladas, pra tudo. É muito, 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 muito prático, tá? Então, qualquer pessoa que comprar um desse, a partir da semana 49, tá? É 49, não, a partir da 50, né? Que eu tô. A partir da semana 50, que vai fechar a terça-feira agora, qualquer pessoa que pediu o mini-chefe, vai levar, tá? Essa espátula, tá? Pediu o mini-chefe, levou uma espátula. Ou seja, você vai pagar 99 reais e vai ganhar a espátula, na verdade, que vale 13 reais. Então, você vai ter esses dois produtos aqui pra você. Então, a partir da semana 50, tá? Promoção válida pra agora. Quem já comprou comigo, não, tá? Aqui, ó. Agora. Quem viu de passada é museu, tá? Então, a partir da semana 50, tá? Quem comprar, leva o kitzinho. Mini-chefe, eu quero que vocês comprem. Por favor, se deem essa chance, pega dinheiro aí, dá cinquentão pra gente, só pra garantir. Quem não tem caixinha, paga o resto em janeiro, não tem problema, gente. Mas vamos pedir um mini-chefe, que é vida. Mini-chefe é demais. E vocês vão brigar comigo que eu não paro de falar dessa peça. Então, vamos continuar o vídeo. Eu tenho aqui, olha só. Tenho os pratinhos do Postman, tá? Esses pratinhos, gente, eu amo de paixão. Eu tenho um monte em casa. Eu comprei mais esses aqui pras minhas reuniões de grupo. Eu tenho, acho que 16. Eu comprei mais quatro pra ficar com 20, tá? Esses pratinhos são tudo de bom, né? Ele, você pode servir uma sobremesa, você pode colocar um bolinho, uma frutinha, qualquer coisa aí pra servir, né? Pra se servir, para servir, né? Além dele, eu tenho dois kits de pedido, né? Dessas lindas! Essa aqui, uma é pra mim e a outra é pra Pathy. Então, elas duas pediram tanto a elegância, né, de 3.5, quanto a elegância de 740 ml. Por dentro, gente, ela é dourada. Olha isso! Gente, imagina uma saladona aqui dentro. Ai, meu pai, eu acho que eu vou querer comer essa salada, só pra ficar mexendo nessa peça. Então, tem a parte, né, por fora que é branca e por dentro é dourada. Então, são essas peças. Eu fiz questão de deixar assim, ó, pra mostrar a beleza da peça. Porque a hora que a gente for pôr na mesa, o branco quase que não se vê, vê mais o dourado. Porque o dourado chama atenção, né? Então, ela vem com as tampas, né? As tampas estão aqui do lado, acabei deixando separado, ó. Então, tá aqui as tampas, tá? Deixa eu pôr aqui do lado pra vocês verem. Então, ó, a peça fechada fica desta forma, tá? E aberta vem aquela beleza maravilhosa, né, do dourado. Deixa eu pôr aqui do ladinho. E vamos para a nossa amiga... Prática! A prática é uma peça prática. Ai, gente, então ela vem a tampa, tá? Porque a tampa... Ralei, 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 vou guardar, olha aqui. Já põe a tampa, põe na geladeira, se não vou usar na hora, né? Então, dá pra ir deixar aqui. Ou você usa dessa forma, que aqui tem ganchinho, ó. O ganchinho se encaixa de um lado, vem aqui do outro, ó, encaixa do outro lado. Então, os ganchinhos estão encaixados. Nessa parte aqui, a gente fatia, tá? Aqui, ó, fatia. A gente rala de compridinho. Aqui desse lado não rala ainda, tá? Então, desse lado a gente tem duas formas de ralar. Aí, ai, eu quero ralar de outra forma. Vem aqui, desencaixo. E encaixo a peça aqui, ó. Que tem mais dois ganchinhos do outro lado, tá? Ó, encaixei de um lado. Deixa eu ver se eu encaixei aqui do outro lado. Encaixei. Encaixei torto. Deixa eu encaixar certo. Ela tem certinho aqui pra encaixar, gente. Aê! Então, aqui tá encaixadinho. Eu tenho uma outra forma de ralar dessa parte e uma outra parte dessa daqui, ó. E essa parte aqui, gente, eu acho que eu já falei várias vezes nos vídeos, né? Mas falo de novo. Essa parte aqui é maravilhosa pra quê? Ralar milho. Pois é. Ralar milho. Rala o milho aqui. Vai cair aqui já embaixo. Aqui embaixo você já põe lá o leite, o leite, põe o açúcar, mexe, joga na sua múltipla. Três minutinhos no micro-ondas, mexe. Três minutinhos no micro-ondas, mexe. Eu acho que mais uns três. Acho que já é nove, mais ou menos. Depende da quantidade do milho que você coloca, né? Da receita e da textura do milho. Mas, em questão de nove minutinhos, você tem uma pamonha de micro-ondas prontinha. Ela fica cremosa, igual pamonha, gente, o sabor, né? Milho puro, né? E aí você faz o quê? A hora que terminou, pega uns pedacinhos de queijo de Minas, pra ficar bem gordinho, bem gostoso. Joga nessa mistura e aí, ó, só espera um pouquinho, só dá aquela derretidinha e você já pode comer, tá? Então, gente, é maravilhosa essa peça aqui. Muito prática, muito útil. Ela, né, faz jus ao nome de prática, né? Além disso que eu tinha... Tem aqui, olha. Tem um caixa de chocolate, caixa de açúcar da Bistrô da P&B. A de chocolate eu tenho pra venda de açúcar, se eu não me engano, zerou. Eu comprei até umas extras, mas acabei vendendo no decorrer da semana, tá? Tenho aqui também esse kit aqui, olha que lindo. Kit, Gi? Tá que não, pegadinha do malandro. Vou mostrar pra vocês, tá? Essa peça aqui é a termo, tá? Essa peça aqui, ó, é dois em um. Então, eu venho aqui, ó, encaixo, tá? Ó, encaixou. Ela é vermelha por dentro, branca por fora, tá? Então, vai servir aquela bela de uma macarronada. Pode servir à vontade, tá? E deixar aqui que não vai manchar. Aí, você vai servir e você quer deixar quente por dentro. Então, você vai usar desse lado aqui, ó, a tampa, porque aí fica sem buraco, tá? Tá vendo que não entra o meu dedo? Aí, aqui, ó, eu vou servir que eu vou deixar a minha colher dentro. Então, eu vou pôr a colher aqui deste lado e vou virar minha tampa, tá? Virei minha tampa, cadê aqui? Opa, tô colocando errado. Aí. É ruim fazer as coisas no ar, gente. Então, aqui, ó, virei a peça, encaixa certinho com a tampa aqui, tá? Gi, mas eu quero usar as duas partes da peça. Eu posso? Pode, ó. Você vai vir aqui, vai desencaixar, tá? Uma peça se mantém com a tampa de cima, no caso, a vermelha. Mesma coisa, se quiser deixar a colher encaixada aqui, dá pra deixar, tá? Deixa eu pôr aqui. Aí. Então, a colher encaixadinha tá aqui. E se você quiser, você pode fechar também a outra peça, né? Pode utilizar, às vezes, quer servir alguma coisa, né? Aí, ó. Então, você tem duas peças em uma, tá? Fechei bem? Fechei. Então, essa aqui é a travessa termo. E olha isso, gente, que coisa mais linda. Que produto mais perfeição. Então, gostou? Pode adquirir comigo, eu tenho uma unidade pra venda, tá? É só me dar um oizinho que dá pra comprar, tá bom? E aí, vovô? Bem? Então, gente, além, né, da nossa linda termo, tenho essa peça aqui, gente, que tá junto. Tava as duas, né? As duas flash ventesmart, tá? Tava um preço muito bacana, muito legal. E, gente, essas pecinhas aqui, elas são show de bola. Lá em casa, é só eu e o Fred, né? Vocês sabem. Às vezes, eu compro alguns alimentos e estrago muito rápido, porque por mais que eu compre, tipo, uma, duas unidades, às vezes, é muito rápido pra estragar. Então, eu tô usando muito delas, eu tenho várias, tá? Então, eu coloco o alimento aqui, boto lá na geladeira, dura muito mais tempo. Por quê? Ela aqui em cima tem a travinha, né? A travinha a gente deixa de acordo com o alimento que vai estar dentro dela, tá? Então, ah, eu vou pôr isso, vou pôr aquilo e tal. Eu olho qual alimento que eu vou guardar e coloco aqui, tá bom? Então, eu tenho essa pequenininha, tenho essa aqui que é a maiorzinha e essa peça, gente, é um coringa dentro, né, da nossa casa. Tive também alguns pedidos desse kit aqui de Basic Line, tá? Ele tava lá na oferta, tava no site, lindão lá, ó. Então, vinha de 5, 1.2, se não tô enganada, deixa eu confirmar aqui. Isso, 1.2 e 500 ml. Então, são esses três produtos aqui que estavam, já estão vendidos também, tá? E o que eu tenho extra? Tenho a bolsa térmica. Essa bolsa aqui é maravilhosa. Ela, comparada àquela outra que a gente recebeu também, não que a outra seja ruim, né? Mas esse material aqui eu achei muito bacana, muito legal. Eu achei ele muito mais firme, muito mais robusto. Eu, particularmente, gostei bastante dessa daqui, tá? É, falei tudo? Falei tudo, gente. Então, é isso. Esses foram os pedidos da minha semana 48, tá? Última semana da vitrine 12. Olha só, gente, estamos chegando ao fim do ano, né? Muito contente, né, pelas vitórias que tivemos no decorrer desse meu primeiro ano, vamos dizer, de líder. Gostei demais de estar aqui a cada vídeo com vocês. A cada vídeo é um crescimento meu a mais, tá? Então, é isso. Espero que a gente se encontre por muitos, 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 muitos abrindo caixa, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Rumo aos 10 mil, hein? Você tá comigo? Me ajude, tá? 10 mil, hein? 10 mil inscritos no canal da Gi. E é isso. É isso. E é isso. E a Gi vai encerrar. www.mãecaseiaagora.com.br Este é meu site de vendas, tá? Todos os produtos que estão ali atrás estão disponíveis no site de vendas. Então, se quiser alguma coisa, só me dê um oizinho. Belezinha? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.